Vamos falar de iniciativas boas agora? É, porque a economia do Estado precisa continuar funcionando de forma nem que seja mínima. E aí o que está acontecendo? Grandes redes de supermercados vão comprar agora, vão fazer parcerias com um pequeno produtor. É aquela produção de, de repente, alface na região serrana, morangos, por exemplo. Então essas grandes redes vão comprar deles para estimular a economia, manter a economia se movimentando. Priscila Chagas está ao vivo. São recomendações que muitos grandes empresários estão fazendo, que é o seguinte. Você vai comprar alguma coisa lá fora? Não, não, não. Segura um pouquinho, compra aqui do lado. Muda o fornecedor para ajudar. Isso, ajuda a comunidade. É uma atitude, Faxal, que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias, principalmente os pequenos produtores. A gente lembra que aqui no estado do Rio de Janeiro, 70% dos produtores rurais são familiares. São mais ou menos 220 mil pessoas nessa situação. Então, essa semana já começou, né? Uma grande rede de supermercado já começou a comprar diretamente com esses pequenos produtores. Antes, o processo, normalmente o processo é o seguinte. Os pequenos produtores vendem os produtos para os distribuidores e aí os distribuidores pegam, colocam nas embalagens, colocam selo, registro e aí revendem isso para as grandes redes de supermercado. A gente recebeu um vídeo da Lorena, que ela é uma produtora de morangos lá de Nova Friburgo. Ela tem um recadinho para a gente, vamos ver. Tantas dificuldades, tivemos que buscar outras alternativas e buscar parcerias. Em meio a isso tudo, encontramos uma parceria excelente com a Secretaria de Agricultura do Estado. Já fizemos a nossa primeira entrega de 50 cestas. Então, viemos aqui para tranquilizar vocês e dizer que a agricultura não para. Por isso, nós estamos aqui por vocês e vocês fiquem em casa por nós. Eu estou aqui com o Marcelo Queiroz, ele é secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa com a gente. Muito bom dia para o senhor secretário. Fala um pouquinho, já começou e como é que está sendo esse processo? Como é que vocês estão fazendo com que isso funcione? É um novo esquema de trabalho, né? Com certeza. Primeiro, uma honra estar aqui falando para vocês. A ideia é a gente conseguir linkar o pequeno produtor às grandes compras, aos grandes supermercados, às grandes redes. Obviamente, isso não é simples. Isso passa, cada supermercado tem um jeito, os distribuidores continuam também no processo em alguns casos. Então, isso não é problema. Eu acho que o grande desafio nosso é conseguir organizar esse produtor para ter prazo, para ter planejamento, para ter custo no momento que a gente passa por uma dificuldade, que é a doença, que é a saúde, é a prioridade. Então, eu acho que esse é um ganho para o produtor, é um ganho para a população e é um ganho para a economia do Rio de Janeiro. O senhor falou que, além, por exemplo, de legumes e verduras, o senhor falou que o leite também é uma novidade e vai ser incluído nessa nova iniciativa. Exatamente. A gente tem procurado a parceria com a Sérgio, que a Associação do Supermercado tem crescido cada vez mais. Os nossos técnicos extensionistas, a Materda, a PESAGO, estão lá na ponta para exatamente orientar o produtor rural a como fazer isso de melhor forma, a como produzir com preço, com qualidade e organizado. E eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente está traçando uma política de futuro. É um planejamento que a gente consegue resolver o presente, que todos passam dificuldade, mas que deixa um legado para o futuro do Estado, para o futuro da produção rural no Rio de Janeiro. Agora, secretário, outra iniciativa que o governo do Estado está fazendo é, além de tornar mais simples esse relacionamento entre supermercados e pequenos produtores, é vocês conseguiram fazer com que o prazo... final do contrato. Isso é um mecanismo, a gente tem buscado outros. Sugestões são sempre bem-vindas. Eu acho que o nosso grande desafio é unificar pessoas do bem. Então, a gente tem tido a ajuda de outros secretários do Estado. O governador Witzel tem feito um trabalho excelente de equipe, que eu acho que é essa a nossa diferença. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Associação dos Supermercados e Distribuidores. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio, bom dia para o senhor. E para os pequenos produtores que estão assistindo a gente, querem participar, querem poder fazer essa distribuição direta, essa venda direta para os supermercados, entra na nossa página no G1, que a gente tem todos os detalhes, o caminho certinho para você poder fazer isso. Silvano e Fachel. Obrigado, Priscila Chagas, pelas informações. É bom que eles estão abertos, né, esses pequenos produtores, né, Fachel? Sim, Silvano, a gente falou agora há pouco da distribuição de cestas básicas aqui para famílias de alunos da rede municipal, né, aqui do Rio de Janeiro. É bom lembrar, a Prefeitura nos lembra que é o seguinte, essas cestas básicas só estarão disponíveis para as famílias inscritas ou no Bolsa Família... São dois programas, né, Bolsa Família... Ou o Cartão Família Carioca. Se não tiver inscrito nesses dois programas sociais... Não vai ter acesso. Não recebe a cesta. Aliás, esse tem sido um problema, né, em todas as ações, que é a falta de possibilidade de conseguir distribuir para quem não está cadastrado em algum programa. E tem muita gente que não está. Que são os invisíveis. E tem muita gente que não está. E tem muita gente que não está. E tem muita gente que não está.